Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Playstation 4 que é como melhorar as cores do seu Playstation 4, é como deixar as cores mais bonitas, mais saturadas e mais, sei lá, atrativas ao seu olho porque a gente está na era do Full HD, na era do 4K e as cores são uma coisa muito importante nessa combinação que a gente pode ter para deixar a imagem muito mais bonita, muito mais agradável aos nossos olhos então vamos lá, uma dica rápida e simples, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é subir aqui no menuzinho do Play e vir aqui em configurações entra aqui na configurações, entrando aqui você vai ir lá embaixo até você encontrar som e tela, está vendo aí? som e tela, clica no som e tela, entra direto na primeira opção, configurações de saída de vídeo e entrando aqui você vai ter essa opção chamada Gama RGB e está vendo? É bom a gente ler sempre as coisas que está escrito, que está escrito ali, altere essa configuração somente quando você usar um dispositivo HDMI que não envia informações de Gama RGB corretamente, o que ele quer dizer aqui? é o seguinte, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês e depois eu explico certinho o que quer dizer essa frase a gente tem três opções aqui, a gente tem limitada e completa, que são termos mais técnicos para a gente aqui pode parecer que limitada, limitada, então não vai ter tanta cor assim, completa vai ter mais cor é mais ou menos isso mesmo, isso aqui é uma nomenclatura que a gente até pode entender só que tem um problema, geralmente a gente vai recomendar, obviamente, pensando com o cérebro aqui lógico, você vai colocar, não, vou colocar completa e acabou, né, porque completa vai ser a melhor, né não vai ser limitada, afinal de contas, né, uma coisa é melhor que a outra mas aí que está, aí que está o problema e aí que está essa frase, tá, o que acontece? algumas TVs não têm suporte para essa gama completa, algumas TVs têm apenas a gama limitada e algumas outras TVs até não deixam você fazer essa modificação na própria TV, no caso do RGB, tá, pessoal? então o bagulho é o seguinte, uma coisa que você vai ter que fazer antes de mexer aqui no seu Playstation 4 nessa opção, é pesquisar a marca e o modelo da sua TV, tá, no Google, joga no Google aí o nome da sua TV e o modelo, geralmente o modelo das TVs, tá, é difícil da gente achar, mas ou está na caixa que você comprou ou vai estar atrás ali, sabe onde você coloca os cabos, onde geralmente você coloca o cabo HDMI e esses cabos que vêm na TV, geralmente vai ter ali um adesivo com o modelo da sua TV, tá geralmente são nesses dois lugares, ou pode ser na frente também geralmente vem, na frente hoje em dia não vem mais, tá mas se for uma TV um pouco mais antiga, na frente dela vai ter um número lá tipo vai estar escrito Sony, Bravia, né, que a galera tem ali e ali do lado do Bravia vai ter uns números, tal, que vai ser o modelo da sua TV então você vai ter que pesquisar no Google isso e depois do nome do modelo e da marca da sua TV você coloca lá Gama RGB, tá, coloca essa palavrinha que está ali, ó, Gama RGB, igual está escrito aí na tela e daí você vai ter as informações se a sua TV é limitada, se a sua TV é completa, se você coloca no automático, tá então você, por favor, olhe muito bem isso para que você não sofra aqui e não... não vai dar nenhum problema, tá, pessoal, não vai dar erro nem nada mas você não vai estar conseguindo utilizar a melhor opção para a sua TV, tá que isso é bem particular de cada televisão então é isso, faz essa pesquisa e daí você vai vir aqui e simples o que der na pesquisa lá, você vai colocar aqui, tá se a sua TV tiver recomendado para deixar no automático, deixa no automático se a sua TV tiver recomendado para deixar no limitado, deixa no limitado se a sua TV, como a minha, tiver a opção de você deixar no completo você faz isso, vem aqui, clica no completo, espera um pouquinho espera o Playstation, né, fazer essa calibração aí bonitinha e pronto, você vai estar com a Gama completa vocês já perceberam aqui que a minha TV, a minha TV é uma Sony Bravia não é tão nova, já até é bem velha, mas ela já vem com essa configuração você pode ver que as cores já deu uma boa saturada a mais nas cores, né elas estão mais vivas, estão mais bonitas na tela e isso melhora muito a nossa experiência hoje em dia com os novos gráficos aí, ultra, mega, HD, 4K, 8K, 12K, sei lá tudo que vai estar vindo aí, tudo que o Playstation aguenta então é isso, é uma dica simples, mas como eu falei, é uma dica muito importante e é uma dica que você precisa aí fazer em conjunto com a sua televisão, tá então faça isso, faça essa pesquisa entra aqui no Playstation, faça essa mudança que você vai ver que você vai ter aí uma experiência muito melhor e muito mais bonita no seu videogame, beleza? então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários o que vocês acharam aqui dessa dica também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação deste vídeo e também não esqueça de seguir as nossas redes sociais se inscrever no canal, clicar no sininho e não perder nenhum outro vídeo aqui do canal da Joyville Games, beleza? então é isso aí, vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também... Playstation